Olá, pessoal! Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje a gente vai fazer essa peça. Olha que lindeza! Bem simples, bem fácil de fazer. Nós vamos precisar de agulha, tesoura, algumas miçangas, eu vou usar essas bolinhas, um cordão, esse é um rabo de rato de 2mm, eu cortei um pedaço de 1,20m, cola, eu vou usar essa de silicone, mas você pode usar a cola que você tiver ou a cola que você preferir, linha de costura e agulha, vou usar esse fio, é um bela arte, também você pode usar o fio que você tiver ou o fio que você preferir, e uma agulha de 3mm. Pra iniciar, nós vamos fazer um anel mágico, um pontinho pra segurar, e sete pontos baixos dentro do anel. fecha um pouquinho o anel, não fecha muito, porque nós vamos precisar dessa abertura. Vem aqui no primeiro ponto e vamos trabalhar só em uma alcinha. O ponto forma duas alças, nós vamos trabalhar na alcinha de cima. Então, é ponto sobre ponto, pegando só a alcinha de cima. Já vira ele aqui pra facilitar. E seguimos fazendo ponto baixo em toda a volta, sempre pegando a alcinha de cima. Nós já temos um vídeo aqui no canal, aliás, é o vídeo anterior a esse que nós temos um cordão. E aí, a gente vai tirando e vai fazendo ponto sobre ponto, sempre pegando a alcinha de cima. Até atingir 20cm. Eu vou fazer o meu aqui e já retorno. Aqui já deu os 20cm, cortamos o fio. Agora, a gente vai fazer as pecinhas que serão o fecho do nosso colar. Então, nós vamos iniciar com o anel mágico. Três correntinhas. E dentro do anel, nós vamos fazer mais 14 pontos altos. Concluir os pontos, fecha o anel, aqui a gente vai cortar o fio. E vamos fazer um acabamento aqui pra juntar com a agulha de costura. Passa a ponta do fio por uma agulha, insere aqui no primeiro ponto. E volta com a agulha aqui de onde o fio tá saindo. Dá dois nozinhos pra juntar as pontas e aqui a gente já corta também o fio. E nós vamos precisar fazer quatro mandalinhas. Agora, nós fazemos um anel mágico. Duas correntinhas e dentro do anel, nós vamos fazer 14 meios pontos altos. Feitos os pontos, a gente vai fechar o anel. E aqui a gente vai deixar um pedaço. Que a gente vai precisar pra costurar. E vamos fazer acabamento aqui também com a agulha de costura. Passa o fio por uma agulha. Vem aqui no primeiro pontinho. E volta aqui com a agulha de onde o fio tá saindo. Aqui fecha bem o anel. Pode dar dois nozinhos pra juntar as pontas. Agora, nós pegamos uma das mandalas que nós já fizemos e vamos costurar essa pecinha aqui, assim na lateral. Os dois pontinhos é suficiente. E aí, a gente vai dar umas voltas aqui com esse fio pra criar um espaço aqui atrás pra formar o fechinho. Essa ponta a gente vai trazer aqui pra trás também. É só passar por uma agulha e trazer ela aqui pro outro lado. E aqui a gente dá dois nozinhos também. E já cortamos. Agora, a gente vai colocar as miçangas aqui no nosso cordão. Tô usando a agulha normal de costura. Linha também. Aí, você acerta bem ele pra ver o lado, né? Que você vai colocar as miçangas. Dá um nozinho aqui no início pra firmar o fio. E aí, nós vamos usar as divisões aqui como guia. Eu vou colocar três bolinhas, passar aqui pela agulha. Aí, eu venho aqui na próxima divisão. E passo a agulha de cima pra baixo. Três bolinhas. Venho na próxima divisão e passo a agulha de cima pra baixo. Venho aqui na próxima e novamente passo a agulha de cima pra baixo. E aí, eu vou fazer todo o mesmo processo até completar todo o cordão. Eu vou completar o meu aqui e já retorno. E aí, quando terminar... É só dar um nozinho. O que aール? E aí, eu vou deixar o passo a agulha de cima. Então, vamos lá. Agora, nós vamos passar o rabo de rato, ou o cordão que você estiver usando aí, aqui por dentro. Então, eu vou usar um alfinete. Você pode usar um grampinho de cabelo, uma agulha mais grossa que você tiver aí também. Aí, é só inserir qualquer um dos lados. E vai passando. Aí, passou, vai acertar bem, vê se os dois lados aqui estão do mesmo tamanho. Confere tudo certinho. Puxa bem, passa a ponta por uma agulha. E aqui, a gente faz um acabamento, pode dar um nozinho. O outro lado, a gente vai passar a ponta também por uma agulha. E vamos fechar aqui, pegando só uma alcinha. Aí, passou por todas as alças, é só puxar bem. Dá um nozinho. E esconde a ponta. Agora, a gente vai fazer o acabamento nas pontas. Eu já passei cola de silicone nas minhas mandalas. Aí, desse lado, a gente vai deixar uma argolinha. Vem com a outra e cola aqui em cima. E aqui do outro lado. Aí, aquela que nós costuramos a mandalinha menor, a gente cola em cima. E concluímos o nosso colar. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode perguntar, deixe nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, deixa seu like. Muito obrigada e até o próximo.